Eu realmente acredito que quando Deus estava me fazendo Ele me colocou numa filhinha de letras e palavras Ele deve ter instalado um dicionário dentro de mim Então falar e ouvir é a grande retroalimentação, a grande nutrição da felicidade A vida é um banquete maravilhoso E a maioria dos idiotas continua morrendo de fome Eu acho que todos nós somos como uma pequena peça desse grande quebra-cabeças De tempo ao tempo, a resposta virá de dentro, da sua essência e não da sua tormenta Mas os amores de novo e as conexões é só o que importa Eu acho que todos nós somos como uma pequena peça do mundo